Vamos lá? Vamos primeiro fazer um su, 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 aí a gente vai fazer um pouco de modalização. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Agora eu quero que você vá fazer um pouco de interpretação na música, tá? Espero que eu já comecei a fazer isso, acho que vai ser muito legal. Então, você vai cantar para mim? É assim, eu vou fazer uma vez aqui para você ouvir. É assim, eu vou fazer uma vez aqui para você ouvir. Eu vou fazer uma vez aqui para você ouvir. Vamos lá? Tira o pé do acelerador e deixa o mais grande possível. Tá bom? Para não puxar. Vamos lá? Olha a posição dos pés. Vamos lá? Solta a dor. Vamos lá? Solta a dor. Eu acho que a gente está fazendo recital. Você já vai recital, vai poder cantar. Vamos lá? Vamos lá? Vamos usar o nosso churro. Vamos usar o nosso churro. Sempre de enda torturador. Tá? Sempre de enda torturador. E não vem de sumir e criou. Perfumida com o guardilho. Ó, tá cantando muito com a graça. Pensa numa música melodiosa. Ela é uma música melodiosa, né? Igual ela tem um monte de colcheias. Mas ela tem que ser lima, Zane. Porque ela dá uma melodia. Vamos lá de novo. Sempre de enda torturador. Que não vem de sumir e criou. É fordida com o guardilho. Ó, que não acalte. É fordida com o guardilho. É fordida com o guardilho. Ó, que não acalte. Ó, que não acalte. Ó, que não acalte. Vamos fazer como se fossem duas. Sem oito. Tá? Isso aqui está em Ré maior. Esse é Ré maior, tá? Então, vamos lá. Ó, que não acalte. Ó, que não acalte. É fordida com o guardilho. É fordida com o guardilho. É fordida com o guardilho. Ó, que não acalte. Ó, que não acalte. Não acalte. Isso. Deixa ela mais malinhada. Tá bom? E a gente vai continuar mais vendo essa música. Agora vamos fazer a outra. Lástica. Olha isso aqui. Obrigado.